Boa noite galera, 8 horas da noite e 51 minutos, segunda-feira eu tô morrendo de frio Bom, eu trouxe um negócio interessante aqui, eu tava na dúvida se eu colocava isso pra vocês ou não Tá, mas tem um pessoal aí que tá fazendo só umas perguntas, falei, ah não, vai, deixa eu colocar Mas, ah, isso aqui é pra vocês aprenderem, não é pra vocês aplicarem, tá bom A menos que vocês tenham autorização O que eu vou fazer nesse vídeo? Nesse vídeo eu vou demonstrar pra vocês como é que você consegue abrir uma linha de comando Dentro de uma URL quando você joga uma imagem Eu vou usar uma aplicação web, que vem do Metasploitable, chamada DVWA Eu já tenho o baixo aqui, baixada, eu baixo Tá, já tá, é isso daqui, ó, Metasploitable, eu vou passar depois o link pra vocês na descrição Ah, e outra coisa O pessoal tá, tá me bombardeando de mensagem, tanto no Telegram, quanto no WhatsApp Eu vou pedir encarecidamente pra vocês entrarem num grupo que eu fiz pra tirar dúvida comigo direto Porque daí um acaba ajudando o outro, tá E eu não fico com a minha cabeça a mil, porque trabalho, família, acidente, nossa, é muita coisa, gente Se vocês puderem entrar no grupo que eu vou passar pra vocês aqui embaixo na descrição, eu agradeço demais Agora vamos pra prática, que é melhor, né, quem não gosta De aprender uma coisinha nova Bom, vamos lá Preço aqui pra galera ver NetDiscover Olha, 33, eu sei que é minha máquina daquele BWAPP E a outra, essa é a minha máquina virtual Mas eu podia testar as duas, tá Mas é 139 Se eu quisesse, eu podia fazer assim, ó InMap Só pra ser bem rápido 192, 168, 139 Olha quanta coisa tem de aplicação aqui Então tá, vamos Fazer o seguinte 192, 168, 139 Metaspoi Table Quero pegar isso daqui DVWA Assim, a senha de mim Password Tá, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro Cadê? Segurança Ó, tá no máximo Segurança Então, e agora? A gente vai Ai, desculpa A gente vai Dar um upload Numa imagem Numa imagem E com esta imagem A gente vai conseguir Obter uma linha de comando Então, vamos fazer agora Olha, eu já sei fazer Praticamente de cor Uma porrada de vezes Que eu já fiz isso aqui, né E de outras formas também Então, vamos lá Vamos escolher uma imagem Imagem Pintest Show Vamos ver uma bem legal Cara, eu gostei de essa chave Aqui Save image Aqui Pronto Pronto, agora vamos onde é que a imagem foi salva Tá, está aqui a nossa imagem Vamos só renomear pra ficar mais fácil Colocar Pintest Nossa Pequena dúvida, cara Não sei se vai pegar como JPEG JPG, aliás Que costumo fazer bastante como JPEG Mas vamos testar, né O que que a gente vai fazer? A gente vai usar uma ferramentinha que chama X Qual que é? Esse Esse Acho que é isso Caso ela não seja instalada no teu Kali Em outro lugar O Kali O Kali E muitas outras ferramentas São do Do Debian O Debian Vocês vêm aqui e digitam Tá Operação inválida É óbvio que é inválido Se eu não pedir pra instalar, né Pronto Ó, já está instalado Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar esse cara aqui E vou usar um comando em PHP Tá bom? Arminos Document Nem Podia ser em português, né Igual Vambora H1 H1 PR Who are you Cara, eu acho que só por essa parte de escrever aqui Vai acabar sendo um pouco maior Pega p If If 1 7 Abre Contra barra Opa Aqui 1 7 Abre Contra barra Cifrão O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô pedindo pra voltar O CMD pra mim Vou fazer isso em Algumas tags aqui CMD Nossa, me dá um segundo Senão vai demorar muito isso aqui, cara Bom, voltamos Escrevi isso em Outro lugar Bem rapidinho Agora eu só vou colar aqui Depois eu posso fazer um script E mandar pra vocês Agora depois que você termina de escrever isso Você tem que jogar a sua imagem Por acaso eu não lembro o nome da minha imagem Pentest Aí Aí, ó Esse documento acabou de entrar aqui O que que esse documento tá falando? Ele tá falando que é um documento em PHP Que eu tô requisitando uma linha de comando Aqui também, ó Eu tô requisitando a linha de comando Linha de comando do sistema Então eu tô chamando uma linha de comando Com esse PHP Dentro dessa imagem Pentest Tá bom Como é em PHP O que que a gente tem que fazer? Vamos dar um Ls Aqui ele tá lá, ó Pentest JPEG original Só que a gente vai usar Esse pentest aqui, ó A gente vai dar um Mv Pentest Pentest .php.jpeg Vamos dar um Enter Ls Tá aqui, ó A gente vai pegar esta imagem aqui E upar o nosso DVWA Logicamente é assim que eu achar ele Aqui A questão é onde é que nós estamos Vamos pegar aqui Imagens, ok Eu já sei Imagens Aqui, ó Pentest Php Abrir Upload Aqui ele tá me dando o caminho, tá vendo? Daí o que que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui Copiar Eu vou apagar E vou colar aqui Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma interrogação Desculpa Interrogação é isso mesmo Cmd Igual a ls E tá aqui Eu tenho acesso ao sistema agora Ó W Aqui ó Pts Tá vendo? Esse daqui sou eu Se eu quisesse criar um arquivo aí Eu poderia Ó Mkd Deixa eu só ver onde é que eu tô Pwd Tá Então se eu quiser Mkd Vamos tentar Mkd Minha pasta Tudo junto Vamos dar um ls Tá aqui ó Criei minha pasta Vocês viram que show de bola Galera Eu acho que daí é só o comecinho Tá Eu posso fazer mais por aí Daí tipo Eu posso Jogar um backdoor Posso jogar um shell reverse Não sei se vocês chegando a assistir meu vídeo de shell reverse Dá pra fazer muita coisa Tá bom Não esqueçam Se vocês puderem entrar no grupo Pra discutir lá Pra mandar pergunta lá Pra mim ficar mais fácil de ver e responder Vou agradecer bastante Tá Um abração a todos Fiquem com Deus Conhecimento é poder Aonde você vai usar seu conhecimento Espero que nunca pro mal Tá bom Porque eu tô ensinando Um negócio bem legal Só que também é bem efetivo pro mal Se é que vocês me entendem